E aí pessoal, beleza mesmo? Aqui quem fala é o Nias e vamos aqui dando continuidade à série Good of War. Esse aqui é o Good of War 2, como vocês já estão vendo na tela, e é também dublado e legendado em português. Bem, a gente sabe que o Kratos conseguiu derrotar o deus da guerra no Good of War 1, com a condição que ele teria seus pecados perdoados e, o mais importante, as suas lembranças do passado seriam totalmente apagadas pelos deuses. Tendo sucesso na derrota do deus da guerra do 1, ele foi lá e cobrou, ele falou que quer ter minhas lembranças apagadas, porque eu não consigo viver em paz. E isso foi negado. E quando os deuses negaram isso a ele, ele sentiu um sentimento muito forte de vingança contra eles. Bem, nem tudo foi perdido. Ele foi... ele virou o próximo deus da guerra, né? Nesse jogo ele já é o próprio deus da guerra. E algumas informações interessantes que eu achei sobre esse jogo, né? Que ele foi lançado em 2007, né? Como todo mundo já sabe. E o tema dele principal é vingança, né? Vingança contra os deuses que enganaram, usaram ele e o enganaram. E esse jogo aqui é bem interessante, porque apesar de não ter feito muito sucesso, esse aqui foi considerado um dos melhores jogos de Play 2 de todos os tempos. Ficou aí entre o... ele é o 14º jogo do Play 2 mais vendido também de todos os tempos. Bem, vamos aí, né? Ver o que vai acontecer nessa série, onde ele agora é literalmente um deus. E como é que vai ser essa vingança? Agora sim, o negócio vai ficar bem interessante. Então, vamos aqui no novo jogo. Tem mortal, espartano e deus, né? Que é difícil, a gente vai no espartano. Após derrotar Ares, que já foi um guerreiro mortal, se transformou num novo deus da guerra. Entretanto, Kratos encontrou-se sozinho no mundo, excluído pelos outros deuses. Cara, tá muito boa a dublagem. Mas Kratos não precisava do amor dos deuses insignificantes. Ele encontrou uma nova família nos guerreiros de Esparta, clamando músicas de seu passado, vindo pra guerra. Meu grande rei, Kratos! Em volta da cidade está pronta pra cair. Logo todos saberão da glória de Esparta. Já chega, Kratos! A cada cidade que você destruir, só vai deixar Olimpos ainda mais furioso. Logo, eu não poderei mais te proteger. Eu não preciso de proteção. Não se esqueça que fui eu que te transformei em um deus fantasma de Esparta! Então não põe as costas pra mim. Eu não te devo nada. Você não me deixa alternativa. Kratos transformou as costas de suas memórias em ódio. Ódio pelos deuses que recusaram libertá-lo de seus pesadelos. Então lhe partirá dar o último golpe à cidade. Caramba, ele virou mesmo deus da guerra. E tá repetindo os mesmos passos do outro. Do anterior. E aí, o bicho vai pegar. Parece aquele cara que fica nas notas das cédulas do real. Nada a ver, né? Mas me lembrou. Ok, parece que ele já perdeu alguns dos poderes. Ah, tá dublado também as vozes aqui desses soldados. E tem que ter cuidado aqui, né? E a estátua ali, né? Me observando e tentando me pegar. Cara, e o jogo já começa assim bem frenético. Aí, legal. Ele já começa com todos os poderes do um, né? É, ele tá praticamente um deus aqui. Então, não é de se estranhar. Sai de perto de mim. Quanto mais eu mato, mais aparece. Como sempre, né? E lembrando aí, pessoal. Um gostei ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Comentem. Compartilhe. E vamos nessa. Calma aí, amigo. Ficou engraçado essas vozes aqui. Ok. Ele matou todos eles. Ele ainda tem outros poderes de um deus. Parece que eles sabem, né? Que... Que ele tá perdendo algumas coisinhas, né? Algumas habilidades. Ok. Me concentrar aqui. Senão eu levo chumbo. Aliás, ferro. Opa. Cara, nessa época, a dimensão desse jogo era surreal, viu? Eu não lembro de muitos jogos nessa época que tinham gigantes te perseguindo. Até mesmo no 3. No deus da guerra 3. No PS3. É... Já tinha, né? Os... Os titãs, né? E era de se impressionar bastante. Ok. Escadra. Estou lendo, né? Use X para pular. E use o L para deslizar. Use o L para baixo. E X para sair. Você recebeu uma mensagem que explica as habilidades de Kratos. Estas podem ser desativadas no menu opções. Aperte o botão Select para acessar. Legal. Até o tutorial tá em português, viu? Pulo. Use o X para pular. Use o X. Depois X. Novamente para o pulo duplo. Uh! O negócio aqui é intenso, viu? Evadi. Use o R para evadir-se. Vai fora! Como ousa me enfrentar. Caramba, tá me jogando pedaços de... De corpos aqui. Uh! Meu irmão. Ah! Inseto! Ai, meu Deus! Você desafia o Deus da Guerra? Legal. Ele falou. Você desafia o Deus da Guerra? Esferas verdes. Esferas verdes restauram a sua saúde. Ok. Isso eu já sabia. Esferas azuis. Esferas azuis restauram a sua magia. Magia. Poderia ser poder divino, né? Eu vou... Ia ficar mais coerente. Vou aproveitar aqui que nosso real... Está aqui inconsciente. E matá-lo. Epa! Péssima hora para coçar o nariz. Aperte e bolota rapidamente para se... Lançar. Vai! Vai! Não pode demorar muito. Cara, sensacional isso aqui, viu? Cara, isso era muito inovador, cara. Para a época. Caramba, começa bem frenético aqui, né? Nadando. Use o L para nadar. Use o quadrado para mergulhar. Use o X ou o triângulo para subir. Eu não vou fazer... Eu não vou olhar muito por aqui, porque tem cenas que o YouTube vai censurar. Então, eu vou ignorar, porque senão eu vou ter que editar, vou ter que censurar. Não sei se sabe do que eu estou falando, né? Sempre achei o efeito da água aqui muito legal. O que é agarrando? Use o R1 para agarrar sobre um ponto. Os pontos irão irradiar quando estiver bem perto. Segura o R1 para continuar balançando. Aperte o X enquanto balança para soltar. Aperte o X e o X novamente para pular duas vezes. Ok. Isso aqui eu já lembrei. Tutorial básico, mas importante para quem nunca jogou. Vai, tá pesado. Vai, 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 vai. Ei, eu sou um deus. Eu é que teria que ter misericórdia de vocês. É, algumas coisinhas sem sentido, mas... Faz parte. Eu acho que essas orbes que eu pego aqui... Não vão valer de muita coisa lá para frente, né? Ok. Nossa! Nossa! Caramba! Cara, eu não lembro de nenhum jogo com essa dimensão aqui. Além do próprio deus da guerra. Talvez até alguns, mas não tão impactantes. Escalando. Use o L para mover sobre as paredes. Use o L para esquerda, direita ou cima. E aperte o X para mover rapidamente sobre as paredes. Aperte o L para baixo e X para pular. O bichinho ali está querendo me pegar mesmo, viu? Legal. Aqui eu lembro mais ou menos o macete. Amiguinho, calma aí. A gente segura aqui, dá um pulo, desvia do braço dele e bate. Vai de novo. É basicamente isso. Para não receber tanto dano. Uh! Vai! Pega, pega, pega! Recebi dano. Caramba! Deu um lag aqui, mas normalizou. Parece que sim. Você vai me defiar. Você vai me defiar. Tem um tempo aqui, tem um time aqui perfeito, senão leva dano. Uh! Acabar morrendo. Ok. E tem uma ave ali, né? Bem misteriosa. Vai, vai, vai! Ok. Que mosquito, né? Que mosquitinho. Ele fica parecendo perto da estátua. Ai! Vem! Bonito. Ok. E a gente novamente usa esse método aqui, para não receber tanto dano. Ficou zangado. Muito bem. Eu vou fazer você sofrer! Desafio, Deus da perna! Ok. Agora vai. Esse negócio tinha quebrado, não? E? Agora pegou. Ok. Aperte L1 e R1 repetidamente, para escapar do aperto esmagador do colosso. Caramba, a ação aqui é tão profunda que trava o emulador. E ele, sei lá, ali caiu como se nada tivesse acontecido. Ok. E? Ok. Temos uma porta ali para abrir. E? 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 A gente fica muito imerso no jogo, né? E? Cadê? Eu já vou atacando com tudo aqui. Caramba. Eu acho que para cá não vai. Aqui, salva. flow vai! Não tenho misericordia! Ok. Mais alguém? Não. Ah... Miserável. Não! E? Ok Tem alguma coisa aqui Não, esse aqui não abre Cara, massa, né? Um reflexo no chão, ó Muito legal Segura R1 enquanto usa o L na direção que deseja mover os objetos Chutando, segura R1 em X para carregar o chute Solte quando estiver pronto para chutar Acho que esse aqui eu já... É, eu já sabia também Eu lembro, a gente vai lembrando, né? Ah, esse aqui também eu lembro Ok A gente vai pra cá Ah, tá Tem que deixar esse peso aqui, ó Senão o portão não fica Suspenso Eita Cara, eu tava entupido aqui de inimigo, hein? Esse aqui eu não... Ah, eu não pego porque eu sei que ele vai perder Muito bem E também praticamente ele não consegue evoluir mais nada do inventário dele, né? Cara, tá tudo no máximo Aqui, ó Informação Aperte X para usar as esferas vermelhas em suas armas e suas magias Aqui, ó O que ele tem aqui, ó Tá no máximo Ok Vamos nessa Ei Bota o olhinho aqui pra você ver Você não é muito esperto Kratos Eu não preciso da sua ajuda, Zeus Eu consigo derrotar esse monstro Eu ofereço a você mais do que uma ajuda, Kratos Eu ofereço o poder Eu ofereço a lâmina do Olimpo Foi com esta lâmina que acabou com a grande guerra e derrotou todos os titãs Uau Coloque seus poderes divinos na lâmina, Kratos Somente assim que você chegará à sua verdadeira força Por que você me ajuda agora? Boa pergunta, viu Ok, vamos subindo aqui Pular na escada Uso o X para pular sobre uma escada Uso o R1 para escorregar numa escada Cara, nessa altura ele já deveria Pular alto Bem alto, né E esses arqueiros aqui são Danados Ficar esperto aqui Senão Eu vou receber muito dano Desgraçado Me acertando de longe Eu vou lá onde eles Senão Ok Assim não me importunam mais Foi Muito bem Vai chutando tudo aí É, aqui eu perdi um pouco de life Eu vou logo cair aqui embaixo Porque eu sei que tem treta Oi Legal, ele está usando as lâminas de Atena São aquelas mesmas lâminas que ele usa lá Que ele ganha, aliás A gente nem chega a usar num Ele só ganha Sai daí Mas que negócio que causa Caramba, vamos embora agora Agora eu posso atravessar aqui em cima Sem grandes problemas Se eu acertar a escada, né A câmera aqui não ajuda muito Cara, tem que dar dois pulos Eu não acredito E a guerra está acontecendo solta Aqui em todos os cantos Deste Deste lugar O jogo não é muito preciso nos pulos Então a gente sofre um pouquinho Mas tudo bem Vamos lá Oi Acho que é pra cá, né Aqui é pra salvar Acho que é pra cima Ai, meu Deus Isso aqui é bom porque eu consigo pegar todos os inimigos de uma vez só Apesar de não ser muito forte Serve também como defesa Caramba, quase não consegue, viu Ai Apesar de colosso aqui Tá insuportável Como assim Vai, 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 vai Bate, bate Ok Isso aqui eu lembro Eu vou usar a mão por último Porque Ele vai perder os poderes aqui E eu vou ficando sem armas Pra Detê-lo Nossa Coitado Eu sei que eu não vou mais usar isso daqui Então aproveita Fiquei sem o As lâminas de Athena Agora eu vou perder a minha magia Cara, ele não desconfia que isso aqui é uma armadilha, cara Ele como Deus deveria saber que tem alguma coisa errada aqui Ou então ele não estudou muito bem Calma aí, agora sim eu vou usar isso aqui Usei a própria mão dele, né Ou o que restou dela E aquele pássaro ali continua enchendo o saco Não, tá só ali voando por ali, mas O preço pra levantar a lâmina do Olimpo, né Foi grande, perdeu simplesmente a divindade dele Ah, esse daí Ele consegue defender isso? Consegue? Consegue Uma coisa que eu sempre achei muito esquisito É que o Colosso, né Essa estátua gigante Ela parece bem maior por dentro do que por fora Como é ruim essa espadinha, viu Eu prefiro a lâmina dele sem nenhum tipo de upgrade Ah, vai cair não, pelo amor de Deus Eu já estava virando mortal, não faça isso comigo Pois é, eu prefiro a lâminas do Caos, né De Atenas De Atena Sem nenhum upgrade do que essa espadinha aqui Ela é por causa do alcance, né Ele tem que ficar muito perto do inimigo Ok Essas redes aqui que ele se engancha Me lembrou muito um É, mensagem Você recebeu uma mensagem que fornece dicas sobre o quebra-cabeça Estas podem ser desativadas no menu Ok Não tem como trocar nessa arma Até porque ela é fundamental para derrotar o Colosso Ah Estou com medo de apertar X e ele cair Ah, não, não cai não Vai mais rápido Ok Essa era a minha dúvida Mas é forte, viu A arma é bem forte Claro, se tratando da Dessa arma aqui Tem que ser forte mesmo Ah, tem que quebrar, né Ah, tá Pensei que tinha que ir para o outro lado Ou algo assim Muito bem Não preciso disso Acho que tem que voltar por aqui, né Pois é, cara Ele parece muito maior por dentro do que por fora Muito bizarro isso, né Eita, coitados Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pessoal, alcance e dede também A precisão dessa arma é muito ruim, cara Ah, tá Pensei que tinha que subir Aperte R1 para descer mais rápido Ok Aperte X para avançar Ai Tem que ter cuidado E ela é bem alta, viu Faz tempo que eu subo, subo, subo E não chego no topo Tem essa corda aqui Ah, aqui já são os ombros dele, viu Ali parece ser o braço Cansou? Ok, use o L na direção que deseja pular Aperte X para pular da corda Não vai errar esse pulo não, amiguinho Isso Porque a queda é grande Oi Desastrado Como assim? Pula direito Ai Que medo Hum Estamos no rosto dele já, ó Ok Deixa eu ver se eu lembro o que tem que fazer aqui Meu irmão, por onde é que eu vou? Eu tenho que ir para o outro lado então, né Porque para cá não faz nada A câmera não parece querer que eu volte Não é para voltar, não Tem que subir aqui, mas eu não entendi Ah tá, tem uma alavanca aqui Eu estou cego Ok Ah, lembrei Vai Ah, cara Santa paciência Eu estou mal aqui, viu Tem que subir esse negócio Vai, 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 vai Meu Deus Ainda bem que não caiu, né Ok Chegamos aqui no principal Finalmente cheguei no topo Isso deve ter dado uma dor de cabeça, hein Ai Eu pensei que ia ir sozinho Foi Aqui ela parece maior a estátua, né Que realmente é Podem ver, deuses do Olimpo Querem mais prova do que essa? Colocando todo o seu poder divino na espada Craitos se transformou num mortal Colomerável nas mãos da morte Sangrando e derrotado Ele sabia que para ter alguma chance de sobreviver Deveria recuperar a lâmina do Olimpo Que burro A armadura quebrou todinha também, né Voltou a ser o Craitos do passado Humilhado diante de seu exército espartano Craitos se levanta do céu E essa ave aí sempre Por perto Engraçado que abre uns Abre uma luz no céu, né Por causa da espada Caramba Depois de ter tomado umas pingas Tá feio o negócio aqui, viu Pra ele Que poder conseguiu derrotar o deus da guerra Ok Você Sim Você me forçou a cuidar desse assunto Athena não quis desfazer seu ato tolo Imagine só me preocupando com tal criatura como você Por quê? Por que você me trairia? Foi você que me traiu Eu ficaria sentado olhando Olimpo ser ameaçado Sua lâmina está manchada por um sangue de um deus Não deixaremos que o destino de Ares seja o nosso Os deuses são tolos e cobardes E o seu rei é fraco Já estou farto desta insolência Eu sou o rei do Olimpo E o meu jeito é o jeito dos deuses Você tem que jurar que servirá a mim para sempre Eu não sirvo a ninguém Você me deixa sem escolhas Ei, não vale Ah Socorro Me dá nem para o cheiro Meu deus Vai, Senhor Nossa, atravessou tudo Não precisava ser assim, meu filho Esse caminho é da sua própria escolha Uma escolha de um deus É tão tola como os próprios deuses são Mesmo agora na sua morte Você continua a me desafiar Tudo aquilo que você conhece, Kratos Irá sofrer por causa do seu sacrilégio Você nunca será o governador de Olimpo O ciclo termina aqui Como assim? Essa espada é muito forte Caramba Você irá morrer por isso, Zeus Tenha certeza disso Enquanto a vida saía do corpo de Kratos O exército de Hades surgiu para pegar o seu pé Mas havia mais coisas descansando em seu ombro Do que eu não podia imaginar Que bizarro Kratos foi destinado a fazer mudanças tão severas Que iria tremer todos os pilares do Monte Olim Sua morte Era algo que eu não podia permitir Os 6Gs melhoraram bastante Do 1 para o 2 Meus inimigos E minha vida é sua Lute Espartano Você não irá morrer aqui Você não irá morrer aqui Esse não é o fim Que viagem Quem é você? Eu sou a Titã Gaia Conhecida como a Mãe da Terra Eu tenho assistido você Se tornar um grande guerreiro E estive com você Em todos os acontecimentos de sua vida Mas não posso mais somente assistir Nós iremos ajudar você A derrotar Deus A morte é uma saída Kratos Você é um guerreiro de Esparta Não um covarde Somente um covarde aceita a morte Eu não sou um covarde Então Lute Eu irei mostrar o caminho das irmãs do destino Somente com elas você chegará a Zeus A dublagem está magnífica Não é atoa Não é atoa que O Deus da Guerra 2 É tão aclamado Ok Vamos aqui sair do inferno Literalmente Ainda bem que eu ganhei uma esfera verde aqui Ok Agora sim Use as esferas vermelhas Para fortalecer suas armas e magias Vai embora Vai, vai, vai Saltar da parede Posicione-se ao lado da Da borda Que louco isso daqui Caramba Ainda bem que me dá life Sai daí Caramba Ele voltou do mundo dos mortos Praticamente Nossa, cara Eu não lembrava que era tão sensacional esse jogo Que loucura, viu Bem, pessoal Vou ficando por aqui Para o jogo não ficar tão grande Esse início aqui De God of War 2 Dublado Legendado em português Foi Tirar o fôlego, né Bem Se você gostou Por favor Clique em gostei Se inscreva no canal Comentem Compartilhe E me aguarde aí no próximo vídeo Um grande abraço a todos Tchau 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 Tchau